É tudo isso e não vou sentindo Sua danada é nesta canção, é que ajuda Vem cá, você se quer de amar Eu não vou ir a ligar Quem é tanto agora, eu não sou agora Ah, sofá da luz No povo é pra mim Desde a vida É perto de mim, que eu vou descer No No Sim, tudo é o artigo da mesa, agenda Sim, tudo é simbólim de vultos, magra Vem cá, você é o que você quer de amar E a ligada e a raça e dá Cabe a papão, não sei a fiel, tem a ver Sim, tudo é o que eu quero dizer E o que eu quero dizer Nesta canção, é que ajuda Vem cá, você se quer de amar Amor eu te arigar Porque cantando o coro, coro ou só não for mais De novo não serão É para todos vocês? Mensa, eu amo, mensa E aplausos! Jorge? Quanto é isso? Veloso! Tante as f jutントas... Benjam... Jorge, no tempo, direi... Veloso, veloso. Não, 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 não se preocuue, não se preocuue... Andiamo con la próxima Questa la voglio dedicare entramente A minha grande fan annuncia A Arianna Também com a Arianna E também por você que me lhe disse Por Veronica Por todas as beitas mulheres O meu novo singelo cantado com a minha cagnata Rosy Se titula Son troppa bella Por todas as beitas mulheres